Jojo e Renata, vocês vão ter que encontrar seis objetos em lugares diferentes da casa. São coisas que quase todo mundo tem, né? Por exemplo, quem toma água em copo de requeijão sabe o que eu tô falando, né? E cada objeto que vocês encontrarem no tempo, a Ju vai levar 500 reais e ela pode acumular 3 mil reais só nessa prova. Só que vocês vão ter que correr pelo apartamento. Fechado, meninas? Ok, fechado. Jojo, você tá pronta pra correr, Jojo? Como é? Ai, ai, ai. Aproveitar pra fazer um exercício, Rodrigo. Ela vai fazer atividade agora. Jojo, você não quer correr, Jojo? Que isso, Jojo? Eu só quero comer. Jojo, olha o tamanho dessas pernas, Jojo. Você tá com os pernão, você tá com tudo em dia. Agora você precisa correr pra ajudar a Juliana. Bora então? Bora começar? Vambora. Então, beleza. Então vamos começar onde eu sei que a Jojo tá lavando louça pra caramba, tá limpando o chão. Vamos pra cozinha então. Jojo, me mostra a sua cozinha aí, vai. Me apresenta a cozinha, vai. Essa aqui é minha simples e delicada cozinha. Ó, deixa eu ver. Olha que chique. Olha, a máquina de lavar é preta, é, Jojo? É, ganhei de presente. Quem que te deu de presente? Ah, a marca da máquina. Ah, que beleza. Ô, Jojo, e você tá lavando roupa aí, tá lavando louça, como é que tá? Tô, tô, tô até com roupa na máquina pra estender. E você que tá fazendo tudo? E é isso. Que beleza, hein? Tá passando um belo de um rodo no chão. Então, tá cozinhando bem, não? Não aguento mais. Então, deixa eu ver, me mostra essa cozinha, eu quero ver, deixa eu ver. Olha que bonito, é tudo de madeira, né? Olha, cozinha branca, com detalhes em madeira. Olha, tem esses detalhes vermelhos, olha lá, a lixeirinha vermelha. Olha que bonito, deixa eu ver se eu acho, deixa eu ver se eu acho o objeto. Olha lá, o pano de prato com os desenhos, que é muito legal, né? Que o povo pega os panos de prato e dá aquela bela, daquela pendurada no fogão. Oxe. Olha lá, tem conta vencida na geladeira aí, não? Tem aqui no balcão. Quem? Deixou de pagar? Deixou de pagar? Ih, não pagou. Não paguei a light, deixa eu ver. Não pagou a conta de luz? Você quer mandar algum recado pra alguém aí que você tá devendo aí, que você vai pagar? Alô, light? Esperem. Uma hora eu vou pagar. Bom, então deixa eu ver mais, pera aí. Tem filtro ali atrás, tem, deixa eu ver, eu não tô achando o que eu tô procurando, o objeto que eu tô procurando que vale 500 reais pra Juliana. Quem que você tá procurando? Deixa eu ver a geladeira, Jojo. Abre a geladeira aí que eu quero ver só alimentos pra quem tá de regime, eu quero ver. Só frutas e legumes na geladeira da Jojo. Vamos ver. Olha lá. Ai, é uma... Ai, só tem coisa fitness. Ai, que beleza. Detox. Olha, detox. Sopa. Não tem um feijão dentro daquele pote de sorvete? Olha lá, tem ali embaixo, olha lá. É carne. Ah, é carne. Mas você tá de dieta mesmo, Jojo? Que coisa, quem diria, né? Logo na quarentena. É, melhor a Renata não ouvir isso. Bom, então é o seguinte, eu não achei, não achei, eu não achei o objeto que eu tava procurando, então eu vou falar pra vocês o objeto e vocês vão ter um minuto pra encontrar esse objeto e dar 500 reais, os primeiros 500 reais pra Juliana, ok? Então, Jojo, o objeto que eu tô procurando é... É. Um rolo de macarrão. Relógio na tela, valendo. Tá valendo. Vamos lá. Vamos lá, gente, o tempo tá passando. Deve me ouvir. Procura, Jojo. Ah, peraí. Ah, é rolo, rolo de fazer... Vamos lá, Jojo. Cadê o rolo? Cadê o rolo? Vamos, Renata, ajuda. Ajuda, Rê. Vamos lá, Jojo. Prepara o físico. Vamos, com esses pernão. Vamos lá. O tempo tá passando, hein? Já foram 30 segundos. Cadê o rolo de macarrão? Tá aqui, tá aqui. Aê. Cadê? Pula, Jojo. Aê, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Encontrou o primeiro objeto. E a Juliana já fatura 500 reais. Jojo, o que tá passando rolo de macarrão na barriga? O que é isso, Jojo? É pra afinar a cintura? Eu tô passando rolo em todo mundo, mas posso. Você queria tá passando rolo de macarrão, né? Nos contatinhos, né? Eu que lute. Qual é o próximo? Eu tô nervosa. Você tá sem nenhum contatinho agora? Chegou algum auxílio emergencial aí, não? Na quarentena? Chegou. Chegou, né? Bem fortíssimo. Bom, então é o seguinte, já vimos a tua cozinha. Aliás, parabéns. Cozinha bonita, apartamento bonito. Tô gostando de ver, viu, Jojo? Obrigada. Ó, quando a minha casa estiver pronta, eu quero fazer lá na minha casa, hein? Pois é, é verdade que você tá construindo uma casa, uma casa bem grandona, é verdade isso? Uma mansão. Tá construindo uma mansão? É verdade, Renata? É, é verdade. Ó, quando ficar pronta, eu quero ser o primeiro a te visitar, mostrar pro Brasil inteiro mais essa sua vitória, que você é uma lutadora. Não vai chegar aos pés da sua, mas com a simplicidade vai ficar bonito. Meu amor, você é uma vencedora, Jojo. Tudo que você conquistou na tua vida foi com o teu trabalho, com o teu talento e por merecimento. Eu vou com o maior prazer, quero mostrar tudo. E tô te esperando lá na nossa piscina casilha lá, pra gente fazer um... Que tiro foi esse lá? Ô, Jojo, vamos agora ver. Vamos ver agora a sua sala. Eu quero que você me mostre agora, me apresente, pro pessoal que tá assistindo a gente, a sala do apartamento da Jojo. Já, já ela vai pra uma mansão que ela tá construindo que vocês não vão acreditar. Aqui fica, aqui fica minhas bebidinhas. Caramba, hein, Jojo? Os beer night, né? Tá vazio, porque o povo vem, bebe, eu tenho que repor. Pensei, o pessoal acaba com tudo, né? Por isso que é ruim receber visita, né? O que mais? Deixa eu ver o barzinho, legal o barzinho. O que mais? Olha a mesa de jantar ali atrás, deixa eu ver a mesa de jantar, Jojo, ali. Olha a mesa, olha que chique, hein? Isso daqui é um do Leonardo Boente. Não, Boente, o mar. Olha que lindo, né? Quem te deu esse enfeite aí? Uma escultura. Foi o Júnior. Que lindo. Um amigo meu, que é arquiteto. Gostei do papel de parede ali atrás, gostei do lustre, as cadeiras também. Olha as cadeiras, que lindas. É um ambiente bem gostoso, né? Você come aí, você usa essa mesa ou você é daquelas que só come na cozinha, em pé, sujando tudo? Eu uso. Já usei essa mesa pra várias coisas. Que isso, Jojo? Oxi. Que isso. Que isso. Que isso. Então, a mesa é resistente, né? Pra você sentar e comer, não é? É. É. Tá certo. Tá certo. Ótimo. Bom, vamos... Deixa eu ver, deixa eu ver o sofá. Cadê o sofá? Mostra aí o sofá. O sofá aqui. Ah. Esse é aquele sofás reclináveis, assim, que você deita e fica esparramado, assim. Você gosta de ficar aí, Jojo? Aí puxo aqui. Hã? E aí eu chamo, convido os boys pra assistir o Netflix. Ah, Jojo, eu te amo. Eu te amo. E aí... Bom, então, esse sofá aí, eu já vi o sofá. Mostra mais o sofá. Ai, Jordana, Jordana. Deixa eu ver, o que mais que tem? Cadê a televisão? Mostra aí, deixa eu ver. Quero ver a televisão. Olha ali, deixa eu ver. Minha TV. Ah, TV. Aqui tem um som. Olha que somzão que você tem aí. Aqui tem mais bebidinhas. Ô, Jojo, antes da quarentena, você fazia muita festa aí nesse apartamento, assim? Os vizinhos reclamavam muito? Não, mas eu não faço festa aqui. Às vezes vem, assim, jantar, vem quatro pessoas, cinco. Mas eu não faço bagunça aqui, porque aqui é pequeno. Todo mundo te conhece aí na área e te adora, né? Sim, já tive desavença por causa de som, né? Mas aqui todo mundo liga o som, mas quiseram fazer graça comigo porque era Jojo Toddynho. Aí eu mandei umas palavras delicadas, aí parou. Sei. Mas você não estava agora numa fase controlando o vulcão? Quer dizer... Isso foi antes, quando eu vim morar aqui. Perfeito. E agora você é uma nova mulher, certo? Uma nova mulher. Uma outra pessoa. Muito bem. Outro patamar. Muito bem. Outro patamar. Perfeito. Deixa alguém falar dela pra ver o patamar. Ô, Jojo, seguinte. Não achei o objeto que eu estou procurando aí na sala, Jojo. Eu estou olhando aqui. Olha, eu estou olhando cada cantinho da sala. Eu já vi tudo. Eu acho... É, eu não vi, não. Bom, gente, já que eu não vi, não consegui encontrar o objeto que eu estou procurando, eu vou dizer, então, Jojo, Renata, vocês têm um minuto para encontrar aí na sala um ventilador portátil. Valendo. Vai. Um minuto. Eu quero um ventilador. Eu quero um ventilador. Vai, Jojo. Olha, ela vai derrubar tudo. Meu pai do céu. Vamos, Jojo. Vai que o Silvio Prantos está aqui só torcendo pra tirar dinheiro da ajuda. Cadê, Jojo? Atrás do sofá? Meu Deus, ela está olhando atrás do sofá. Não é possível. É que é retrato. Vai destragar o sofá que você recebe os contatinhos aí, pelo amor de Deus, Jojo. Tá, o tempo está acabando. Vamos, Jojo. Consegui. Vamos, vamos, Jojo. Está valendo 500 para a Juliana. Vamos, vamos. Vamos, Jo. Aqui, Jo. Vamos, Jo. É a Jo ajudando a Ju. E o Silvio está louco para tirar dinheiro dela. Olha lá. Gente, elas estão arrancando. Elas estão destruindo o atacamento. Ele está atrás do som. Não, deve estar aqui, Jo. Não vai sobrar nada. Vai acabar. Vamos, Jojo. 10, 9, 8, 7, 7. Achou! Brincadeira, hein, Jojo? Caramba, cara. Faltavam 5 segundos para acabar e você achou. Mas isso é um ventilador mesmo? Deixa eu ver se é ventilador mesmo, Jojo. Mostra para mim. Está aparecendo um... Sim. É ventilador? Funciona? É a pilha? Funciona. É a pilha? Não, é só botar a tomadinha aqui e ele gira. Mas dá para refrescar o que com isso aí, desse tamanho? O que é que vai refrescar? Ó, o Silvio quer saber se dá para refrescar. Depois eu te conto, Silvio. Ai, ai, ai. Falei, ela é uma nova... Eu falei que ela é uma nova mulher. Não faça pergunta, cretina, que o vulcão volta a cuspir lava. Jojo, fala. Eu gosto quando eu estou me maquiando, aí ajuda, não soa, né? Ah, para a maquiagem não derreter no calor, não é? Então, a prova está cumprida. Mais 500 reais para a Juliana, que já tem mil reais até agora. O nosso roda-roda-tira aqui não rodou. Silvio, você não está com nada hoje. Não estou com nada, mas se ela perder, eu vou estar com tudo. Ai, ai, ai. Então vamos nessa, porque agora, Jojo, Renata, eu quero que você me leve agora, Jordana, para o seu quarto. Me leve para o quarto. Quero conhecer o ninho de amor aonde Jojo descansa esse corpinho tão sensual. Que cara é essa? Por que você está com essa cara? Nada, não. Eles não me ouviram. Tem alguém lá? Para, para. Tem alguém lá que eu não posso mostrar, Jojo? Vai. Jojo. Tem alguém no quarto? Jojo? Eu acho que ela... Será que tem alguém, gente, no quarto? E a Jojo não quer mostrar? Será que é o contatinho? Olha, olha o quarto. Você vai conhecer agora, pela primeira vez na televisão brasileira, o quarto de Jojo Tadinho. Ó, deixa eu ver, Jojo. Olha. Que beleza, hein, Jojo? Olha a roupa de cama. Você tem frio à noite, Jojo? Você dorme de cobertor no Rio de Janeiro? Durmo. Eu vou doar. Até a cabeça. Ah, você liga o ar bem gelado e fica enroladinho no cobertor. E o que é isso que eu estou vendo aí atrás? É uma geladeira? É uma geladeira vermelha aí atrás? É um móvel? O que é isso? É um móvel? É minha capiceira. O que é que tem aí nesse... Então, aqui tem o porta-retrato. Aqui tem o presente que eu ganhei no dia dos... Olha, olha que lindo. De quem que você ganhou? De mim mesmo, ó. Ah, que chique. Não, meu amor? Ó, ali tem o ar-condicionado. Aí tem a cortina, tem aquele blackout ali que não dá pra ver. O que é esse negócio? Ó, tem um tapetão vermelho aí na frente do quarto. Meu, coisa que fica... Deixa eu ver, tem televisão aí? Fica aclimatizado, ó. Ó. Olha, pode dar uma luzinha. Olha que chique, muda a cor, né? Aqui é um negocinho que eu guardo algumas coisas. Sim. Uma caixinha. Que eu guardo aqui uns negócios. Proteção. Sim. Muito bem. Se sentir dor de cabeça, tem também. Eu tô vendo uma poltrona vermelha aí, toda sensual, toda bonita aí, né? Cadê a poltrona? Olha a poltrona, hein, Jojo? Ó, tá lá, já cheio de pena. O que que é isso? Tá com as penas, Nuno? Que beleza, hein? Você já viu meu quadro? Não, eu quero ver tudo, me mostra tudo. Olha meu quadro ali. Olha o quadro dela. Ah, olha que bonita. Quem fez esse quadro, Jojo? Quem pintou esse quadro? Uma fã ali. Aí eu comprei aquelas duas plaquinhas ali e botei pra... Hã? Pra ornar. E ornou mesmo, né? Olha lá, o papel de parede. Você que faz toda a decoração da sua casa? Sou eu. Que chique, Jojo. Tu tá chique, hein? Eu quero ver essa casa nova, hein? Eu tô louco pra ver essa casa nova que você tá construindo, hein? E, Jojo, o que... Assim, o que que você mais gosta de fazer aí nesse quarto, Jojo? Vê lá, vê lá, vê lá. É nada. Vê lá. Eu não falei nada. Gente, eu fiquei quieta. Vê lá o que você vai falar. Eu não falei nada. O que que você tá rindo, Renata? Eu fiquei muda, eu não falei nada. Eu gosto de ver filmes. Sei. Que bom. Novela. Ufa. Ela é noveleira? Ela gosta de novela? Ela é noveleira, eu sei. Ela é noveleira. É noveleira que eu sei. Mas até agora, gente, eu não achei o objeto que eu tô procurando nesse quarto aí. Qual será? Não achei. Não achei. Silvio, por enquanto nada, né? Não achou. Não achei. Mas vai achar, calma, vamos lá. Se ela não achar, atenção, hein? Se vocês não acharem o objeto, o Silvio Prantos vai tirar dinheiro da Juliana, que tá com mil reais, hein? Então, vamos lá. Mostra pra mim o quarto. Eu quero ver todo o quarto agora. Eu quero ver tudo. Eu quero um 360 graus desse quarto, que eu quero procurar. Deixa eu ver. A roupa de cama dela. Olha lá. A poltrona. O controle. Tem um puff vermelho. Tem um abajur que muda de cor. Então, meninas, é o seguinte. Já que eu não achei o objeto, eu vou dar um minuto pra vocês encontrarem o objeto. E eu tô procurando, valendo 500 reais pra Juliana. Um tênis vermelho. Valendo. Não vai achar. Valendo. Não vai achar. Eu quero tênis vermelho. Vamos lá. Olha lá, valendo. Gente, ela levanta a cama. A cama levanta. Olha, embaixo da cama é um baú. Dá pra esconder alguém aí dentro. Dá pra botar 500 pessoas embaixo ali da cama. Achou! Achou! É possível. É possível. Aê, mais 500 reais pra Juliana. Que porcaria. Que coisa. Pronto. Eu achei... Ô, Jojo, eu tô vendo... Então... Bota exclusivo aqui pra mim. Jojo, eu tô vendo um chocolate. Eu tô vendo um chocolate do lado do tênis. Eu tô vendo um chocolate do lado do tênis, Jojo. O que significa isso, Jojo? Que tiro foi esse, Jojo? Não é chocolate, não. Eu guardo meu Whey Protein aqui pra ninguém achar. Isso é conversa. Ah, não é chocolate. Não, pra ninguém usar, meus amigos. É proteína. É, quando vem pra cá pra ninguém usar. Sei. Sei. Quer dizer, então, que isso aí não é um chocolate. Não, é Whey Protein. Tá certo. É Whey que ela usa antes do tênis. Eu posso ver? Eu posso ver? Eu posso ver a sua proteína? Ai, 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 ai. Não é? Deve tá cheio de bombom aí dentro. Eu quero ver. Mostra a proteína pra mim. Tá com o Vef. Ai, ai, ai. Olha, a nutricionista na frente dela agora. Não acredito. Deixa eu ver. Que dinheirada que tu tem isso aqui dentro? Eu te guardei, me dá calor. Denúncia. Flagrante, flagrante. Quer dizer, então, que eu acabo de descobrir em rede nacional... Renata, você como nutricionista de Jojo Toddynho, o que você tem a dizer? Ela falou que era proteína... Meu Deus, deve ter trocado só por... Renata, a vizinha, eu tinha o mesmo pote que esse. Aí a vizinha veio aqui ver, ela deve ter deixado dela e levado o meu. Não, e eu perguntei, Jô, cadê o seu Whey Protein? Ah, eu tô colocando ali embaixo da cama... Sua vizinha, né, Jojo? Pra ninguém pegar. Você é com o vento. Aí eu falei assim, ah, tá bom, né? Jô, anda. É inacreditável. Tá certo. Isso é da vizinha. Que bom. Tá certo. A gente acredita, Jojo. Que bom que a dieta pra dar tudo certo. E será que isso aqui nem forma de... Prova pra você... Eu não vou comer, eu não vou comer. Você não acredita. Ô, Jojo. Renata, leva isso daí. Leva isso embora, Renata. Não, já tô levando. Isso. Pronto. Acabamos de desmascarar a Jojo pro Brasil inteiro na frente da nutricionista. E eu acredito... Bom, Jojo, é melhor a gente... É melhor a gente sair daí. Porque agora é o seguinte, Jojo. É melhor a gente sair daí... Jojo em outro lugar. Eu tenho... Eu tô com mais... Deixa eu ver. É a minha joia. Renata, eu lá dei um barroco. Barracos, barracos em casa. Ah, não acredito. Ele tem que me... Olha a joia. Olha a joia dela. Olha lá quanta joia que ela tem. É garante. Fui assaltada. Você não pode comer amendoim. Me leva pra delegacia, né? Entendi. Quer dizer que roubaram as joias e colocaram doce no lugar. Gente, ela escomendo. Alguém entrou na minha casa. Embaixo da tua cama. Alguém entrou aqui em casa. Oxi. É, alguém entrou aí. Sem vergonha. Como é que fala o Silvio? Sem vergonha. Sem vergonha. Boca suja. Ela não pode comer amendoim e tá comendo amendoim. Jojo. Eu não sei hoje. Eu fui roubada. É, aí depois ela fica cheia de alergia. Agora eu já sei. A alergia dela tá aí escondida embaixo da cama. Xiii. Bom, agora que nós já desmascaramos a Jojo, eu quero ir pra outro ambiente da sua casa, Jojo. Eu quero ir pro banheiro agora, Jojo. Me leve para o banheiro. Olha a cama dela, gente. Guarda um monte de coisa embaixo. Olha lá. Dá pra botar umas pessoas ali embaixo. Olha lá. Fecha lá. Agora nós vamos pro banheiro da Jojo. Vamos conhecer o banheiro da Jojo e vamos procurar mais um objeto valendo 500 reais. Vamos, Jo. Olha o que essa mulher tem de maquiagem, perfume e produto de beleza. Não cabe mais nada. Olha isso, pessoal. Ô, Jojo. Você é muito vaidosa? Eu tô vendo um monte de produto aí na bancada do banheiro. É, muito perfume. Eu uso... Ah, é tudo perfume? É, perfume, creme, produto pra passar no rosto. Você passa creme aonde? É creme pra quê? Pro rosto, pra que mais? Pro rosto, pra clareamento de virilha. Clareamento de virilha? Tem roupa aqui. Também. Calcinha. Você guarda a roupa aí? Você guarda a calcinha no banheiro? Não, é porque eu chego da rua, tomo banho e vou tacando aqui. E aí você chega de casa e deixa as calcinhas aí no banheiro? Você já troca aí mesmo as calcinhas? Não, eu lavo no box e já boto pra estender. Ah. Aquela tradicional lavada no box. E eu sei que você já respondeu 500 vezes, mas depois que você fez a cirurgia no seio, diminuiu o sutiã de quanto pra quanto? Olha, de quanto pra quanto eu não sei, porque eu não uso mais sutiã. Eu acho que de 60 eu fui pra 50. Caramba. Porque minha prótese é a última que tem. É um litro e cinquenta. E aí não precisa mais usar sutiã. É. Agora fica tudo solto mesmo, né? Agora eles ficam... Você tem vida própria, né? Eles ficam lá, né? Hora de comer, hora de se divertir, hora de dançar. Olha como é que eles falam, ó. Oi, Rodrigo Faro. Ai, Jojo. Ai, como eu te amo, dona Jordana. Eu adoro você, meu amor. Bom, eu tô olhando pra esse banheiro aí, tô vendo um monte de coisa. Você tá sentada no vaso, Jojo? Tô. Que bonito. Que bonito. O negócio de você invadir a casa dos artistas é que essas coisas acontecem mesmo, né? E você tá vendo com exclusividade o AP da Jojo, que ela vai ficar um tempinho, não vai ficar muito tempo, porque logo, logo a gente vai mostrar a super mansão que ela tá construindo. Deixa eu ver. Mostra aí pra mim esse banheiro aí. Deixa eu ver. Tá cheio de produto aí, tem muito perfume, tem creme pra tudo que é coisa, tem a pia ali, escova de dente, tem um armário, tem um monte de coisa aí. Você guarda um monte de coisa, né, Jojo? Não tem como, não tem como ter pouca coisa. Você tem muita coisa, bicho. E você guarda vermelho, né? Todos os tapetes é vermelho, a almofada é vermelho, os detalhes... Gosto. Não, mas eu troco, eu tenho marronzinho, eu vou trocando, vai de acordo com a roupa de cama que eu boto. Hum, mas eu não achei o objeto que eu tô procurando, então, Jojo, eu vou dar um minuto pra você, valendo mais 500 reais pra Juliana, que já tem 1.500. Se você não achar esse objeto, o Silvio Prantos vai rodar o Roda Roda Tira Aqui e a Juliana vai perder dinheiro, então você tem que achar. E o objeto que eu tô procurando é uma toca de banho. Valendo, vai, tá valendo. Eu quero uma toca de banho, vamos lá. Não vai achar, não vai achar. Oi, a Jojo tá dentro do banheiro, sentada no vaso, e ela tem um minuto pra encontrar uma toca de banho pra dar mais 500 reais pra Juliana. Já sei. A Ju que é professora de balé, de capoeira, cadê, Jojo? Aê! Não só achou como colocou na cabeça. Se continuar assim eu não volto mais aqui, esse programa não rende nada pra mim. Oxi! Silvio, hoje você não vai tirar dinheiro de ninguém aqui, porque a Jojo acaba de dar 500 reais pra Juliana. Boa! Que pena! Agora, Jojo, você usa essa toca que você colocou na cabeça, Jojo? Uso. E você tem outras tocas assim bonitinhas que nem essa? Porque é muito bonitinha essa toca, né? Você tem outra assim? Toca de sapinho? Não. Toca de frô? Só essa. Ganhei de presente de um fã. De um fã? Que legal. E aí quando você não quer molhar a cabeça, você bota ela. Depois do banheiro de Jojo, vamos para o closet. Eu quero que você me mostre o seu closet, onde você guarda suas roupas, as suas coisas todas, os figurinos dos shows. Eu quero que você me mostre agora o closet, porque é lá que tá o próximo objeto que eu tô procurando. Vamos ver. Um, 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 um. Oh, me mostra tudo. Vai, me apresenta. Me apresenta. Vocês duas. Vai, me apresentem esse closet. Isso aqui é minha bagunça que a Renata vive me ajudando a arrumar. Caraca, há três semanas atrás a gente veio aqui e arrumou isso aqui tudo. Isso aqui é uma mala só de roupa que vai pro bazar. Eu tô vendo um monte de coisa aí, tem, 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 olha, tem bolsa, olha, tem bastante bolsa aí, né? Olha, tem, o que que é tudo isso aí em cima, hein? É mais bolsa ainda, tudo? É bolsa, bolsa. Olha isso, olha, tem uma mala colorida ali em cima. Deixa eu ver o que é mais. Olha, aí tem mais bolsa ainda. Ah, olha, tem uma penteadeira dentro do closet. Aí que você faz sua maquiagem, Jojo? É, aqui. Que chique. Tem que arrumar. E deixa eu ver as, deixa eu ver as, peraí aqui, tem uma calçola, tem uma calçola, ô Jojo, tem uma calçola pendurada aí na penteadeira? Renata, tu deixou a calcinha aqui? Essa calcinha é sua. Não é minha não. É sua sim, olha o tamanho. É sua. Isso não é meu. É sua. Você que deve deixar daqui, a gente arruma tudo e você bagunça tudo. O que que é isso aí, Jojo? É calcinha da Renata. Ah, é da Renata? Mas isso não dá em mim, isso aqui não é meu. Que tiro foi esse, Jojo? Essa calcinha da Renata? Beijo. Não, isso aqui não é meu. Não é meu. Isso aqui não é meu. Renata, essa calcinha é sua, Renata? Olha o tamanho. Não é meu. É dela sim. Que mania que você tem de ficar deixando calcinha aqui? Ela que deixa. Ela que deixou, Jojo? Isso aqui não é meu. Renata, isso aqui é seu tamanho. Isso daqui é meu tamanho? Então vem cá. Minhas calcinhas é P. A minha calcinha é P. Você que usa xingê. Isso aqui não é meu. Jojo, é verdade que você só usa calcinha P e M? Com V de Vitória. Muito bem. Então essa calcinha não é sua, é da Renata? É da Renata. Não é minha. Ela é muito bagunceira? Esse tamanho aqui não é meu. Eu não uso calcinha assim. Se você for no closet dela, você não consegue nem entrar. A Renata não sabe. Não sabe de nada que eu e a Jojo combinamos de fazer essa brincadeira. Olha essa. Lá na casa dela eu tive que botar as coisas no banheiro, porque não dava para entrar no closet. Olha, vou te falar um negócio. Lotado de bolsa, lotado. Lá na tua casa. Mais bagunçado? Eu não botei tudo lá no escrito. Rodrigo não é bagunçado lá em casa. Aonde que é bagunçado lá em casa? É sim. Tem que botar tudo lá no porão. E toda vez que eu... O João vive falando. Renata não é organizada. Renata não sei o que. Eu tenho que ouvir isso. Ah tá, eu que chego aqui e te ajudo a arrumar isso aqui tudo. Quando que você me ajudou? Quando? Eu arrumei isso aqui tudo. Eu ia cortar isso aqui. Quero isso aqui, a Anny. É hora do barraco no domingo, hein. Ah, mas que... Acabou a mesagem. A Anny quer o... A Anny faz até de madrugada ajudando ela a arrumar isso. É isso daqui. Rodrigo? Aí eu chego, tem uma calinha pendurada. Vem cá que eu vou... No meio do negócio. Barracos de família. Vem cá que eu vou te mostrar um negócio. Mostra, eu quero ver. Olha isso aqui. Vem cá. Quero ver. Cadê? Isso aqui é tudo coisa da Renata. Olha aqui. Olha lá, ó. Sandália dela. Ela bagunça. Então ela vai na sua casa pra bagunçar. Vai na minha casa pra bagunçar. Ali, ó. A fralda geriátrica que ela usa... Fralda geriátrica? Ela usa a fralda geriátrica? Eu também. Eu também. Eu também. Era um pinga-pinga. Ô, Jojo. Eu quero ver mais o closet. Vem cá. Essa sandália aqui é minha? Não, essa sandália é minha. Mas eu botei aqui. Você que... Você que bagunçou que essa mala rosa é minha? Só essa mala rosa é minha. Renata, que absurdo. Isso aqui não é meu. Isso aqui não é meu. Jojo, vocês duas parem de brigar. Por favor, sem desavenças entre as amigas. Eu quero ir para o closet. Eu quero ver o closet. Me mostrem o closet que eu quero ver. Tá aqui. Deixa eu ver. O objeto que eu procuro tá no closet. Ô, Jojo, tá meio bagunçado isso aí, hein, Jojo? Tá meio bagunçado. Ah, fica bagunçado mesmo. Onde é que você guarda? Ninguém pode falar nada porque tem as coisas bagunçadas. Isso aqui é para bagunçar. Cadê essa camisola? O que não pode ficar bagunçado é meu quarto. Cadê essa camisola? Mestre, outras coisas. Camisola. Ah, tá aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver pegar um. Olha. Eita. Não é lingerie, é camisola. Não é calçola. É camisola. Ah, tá aqui. Olha que linda. Demais. Mostra pra mim, eu quero ver tudo. Vou te mostrar uma que eu tenho. Olha lá. Ó, que i, que i. Ô, Jojo. Oi. Jojo. Jojo. Olha. Quando é que você se sente, assim, mais gostosa, assim, tipo, tô arrasando? Quando? Quando? Eu posso tentar aí detalhes, porque vão ver, depois vai... Ah, meu Deus do céu. Essa parte aqui é porque depois da meia-noite, eu tenho dois nomes. Ah. Jurema ou Elisa Sanches. Quem é a Jurema? Segredo. Ah. E quem é a Elisa Sanches? Minha professora, sexóloga. Ah, entendi. Deixa eu ver as roupas, Jojo. Mostra pra mim as roupas, eu quero ver. Ah, isso aqui é meus biquíni. Isso aqui é meus biquínis. Ó, os biquínis. Alguns dos biquínis maiores, bóris, que é muita coisa. Aí é biquíni, é? Biquíni, né? Ah, tá. É, biquíni, bóris, pá. Tem algumas saídas. Isso aqui é uma parte mais fitness. Fitness, que agora você tá manhando. Muito bem. Quando você... É, às vezes eu, assim, às vezes eu fico graciane. Eu, quando eu boto a roupa de academia, eu ando achando que eu sou graciane por aí. Ok. Agora, quando você vai... Quando você vai pra festa, assim, quando você vai pra balada, qual é a roupa que você mais gosta de usar? Vestido, calça... Ah, macacãozão. Tá mais aqui. Ah, é? Deixa eu ver. Cadê as roupas de saída? Macacãozão. Tem os... Tem... Tem os macacãozão mais decotadão aqui. Olha, que lindo. Sim. Tem bastante coisa aqui. Eu tenho que... Eu tenho que mexer de novo, porque a Renata bagunça tudo, cara. Ah, tá. Bagunça sim, Renata. Ah, eu arrumei... Nós arrumamos isso tudo. Não, quem arrumou aqui foi a Anne. Qual é a roupa que você se sente mais poderosa, Jojo, que você usa? Ah, tem um vestidinho meio azul. De fazer faxina. Pelo amor de Deus. Tá manchado, mas eu não sei... Onde que tá? Não sei. Não sei onde tá. Eu procurei e não sei onde. Joguei fora. Olha o que ela tá... Olha, ela tá... Ela tá dizendo que a amiga é bagunceira. Eu tenho um vestido azul. Joguei fora. Que ele é todo manchado de cloro. Eu me sinto tão sensual quando eu boto ele. É? Olha só a bolsa de marca. Que beleza. Olha, aquilo ali eu ganhei de uma fã. Eu acho que é do camelô, mas eu uso assim mesmo. Tá escrito Louis Vuitton, é Louis Vuitton. Mas é do camelô. Ô, Jojo, então, olha, eu já vi seus vestidos. Ah, eu ando assim. Deixa eu ver. Com esse aqui, com a minha foto. Eu gosto desse aqui. Olha! Que lindo, hein, Jojo? Jojo, olhando no seu closet, eu vi o que eu tô procurando ali, mas eu não sei se vai ter este modelo que eu quero. É? Valendo 500 reais. Pra Ju. Um. Eu quero que você me encontre no seu closet um biquíni de bolinha. Valendo. Um minuto. Relógio na tela. Tá valendo. Não vai achar. Pra Juliana faturar mais 500 reais. Eu quero ver. Vai ser a boleta agora. Não vai achar. Não vai achar. Se ela não achar o biquíni de bolinha, Silvio Prantos vai tomar dinheiro da Juliana, hein? Vamos lá. Olha lá. Ele tá louco pra botar a Juliana no roda-roda. Tira aqui. Quer tomar o dinheiro dela. Olha lá. Ele quer tomar o dinheiro dela. Olha lá. É isso. Vamos lá, Jojo. Vamos lá. O tempo tá passando. Vamos. Cadê o biquíni de bolinha? Cadê o biquíni? Cadê? 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 Prova cumprida! Mais 500 reais pra Juliana. Caramba, a Ju já tem 2.500 reais. Mas para um pouquinho. Ô, Jojo. Esse biquíni é seu? É. Mas você usa biquíni P? É, ele estica bem. As pessoas ficam nessa... Ai, o bifinho é desproporcional pro corpo dela. Amor, o tecido estica. Ó, ó, ó. Vou falar um negócio pra você, meu amor. Você é linda. Ser alta, ser magra, ser gorda. Isso não define a beleza de ninguém. Você é linda do jeito que você é. E a sua autoestima motiva milhões de mulheres no Brasil inteiro. Viu, Jo? Uma dica pra mulherada. Não é o nosso corpo que tem que se adaptar à roupa. É a roupa que tem que se adaptar ao nosso corpo. GG, grande, gostosa. Muito bem. Muito bem, Jojo. E é isso aí. Você não faz ideia o bem que você faz pra tantas mulheres com autoestima que você tem. É o que eu falo pra mulheres. Estou aqui pra empoderar mulheres. Muito bem. Então agora, nós vamos lá pra sala, porque chegou a hora do último objeto. E olha, a Jojo tá mandando muito bem. Vamos lá pra sala, Jojo. Vamos lá pra sala, Renata. Porque tá chegando a hora do último objeto. Esse quadro mesmo tá uma porcaria, porque até agora eu não faturei nada. Ah, você não... Silvio, você que lute. Você não faturou nada. Porque a Jojo tá mandando muito bem. Acertou até agora cinco objetos. A Juliana já tá com dois mil e quinhentos reais. Mas agora falta o último objeto, hein, pessoal. O último objeto. Será que a Ju vai ganhar três mil reais? O Silvio tá louco pra fazer o roda-roda. Tira aqui. Ô, Jo, é o seguinte. Agora, nós vamos para o último objeto. Valendo quinhentos reais pra Juliana. O objeto que eu tô procurando é uma tábua de madeira. Uma tábua de madeira. Daquelas tábuas de botar carne, de cortar carne. Vai, vai. Valendo. Valendo. Pode ser na sala. Pode ser na cozinha. Pode ser no quarto. Porque do jeito que tá uma bagunça essa casa, ela pode ter uma tábua dentro do closet, no meio das calçolas. Vai saber? Eu quero uma tábua de carne. Vamos. O tempo tá passando. Vamos, 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 vamos. Vamos, Jojo. Vamos ver. Vamos, Renata. Hoje você tá invadindo a casa, conhecendo o apartamento da Jojo Todinho. Olha lá. E ela tem que me achar uma tábua de carne, hein, pessoal. Vamos lá. Ó, o tempo tá passando, hein. Vamos lá. Vamos lá. Aê! Não, mas peraí, peraí. Calma. Peraí, parou, parou. Se for uma esfera plástica, não vale. Essa tábua é de madeira ou é de plástico? Ela é do quê, dona Jordana? De madeira. De madeira. Eu só acredito. Vendo. Silvio. É. Você acha que é de madeira ou não é de madeira? Tá parecendo uma esfera plástica. Não é madeira. Aproxima bem. Vamos ver. Olha lá. Deixa eu ver. O que foi que você tá se metendo, Silvio? Eu ganho pra me meter. Olha lá. Oxi. Ai, ai. Vou procurar. Ela tá zen agora. Mais um minuto pra ela achar a tábua de carne. Vai. Eu quero ver. Tem que ser de madeira. Tem que ser de madeira. Vai. Ó, que isso? Vai, Jojo. Que isso, Jojo? Vai aonde? Meu Deus. Oxi. Cadê a tábua de madeira? Cadê a tábua de madeira? Vamos lá. Ela achou a tábua, mas era de plástico. Tem que ser de madeira, hein? Ai, ai, ai. Olha lá. O tempo tá acabando, hein? O tempo tá acabando, Jojo. Vamos lá. Trinta segundos. Trinta segundos. Ela achou de plástico. Tem que ser de madeira. Cadê a tábua de madeira? Meu Deus, ela tá indo na varanda. Mas ela guarda tudo atrás do sofá. Dez segundos. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Achou! Aqui em você, Silvio. Não, não, não. 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 Olha lá. É em você, Silvio. Ela tá batendo em você. Ela tá batendo em você, Silvio. Eu quero ver. É madeira mesmo? Jojo. É madeira ou não é? Deixa eu ver. Olha lá. É madeira. É madeira. Então, quinhentos reais pra Juliana. Boa! Juliana já tem três mil reais. Você tá conhecendo com exclusividade a casa da Jojo Todinho. Como é que ela tá nessa quarentena. A gente tá invadindo tudo mesmo. A Jojo tá mandando muito bem. É isso aí, galera que acompanha o canal do Hora do Faro. Gostaram do vídeo? Ó, não se esqueçam de se inscreverem no canal. Comente, compartilhe e ative a notificação pra saber de todos os vídeos novos. Tá bom? Toda semana tem mais conteúdo aqui no canal do Hora do Faro pra você. Beijão pra todo mundo. E a gente se vê.